ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Traficantes são presos, suspeitos de participar da morte de adolescente de 14 anos na bola do produtor. Polícia prende mais um homem envolvido na morte de advogado no centro da capital. Corpo de homem é encontrado com os pés e as mãos amarrados no tarumã. Cerca de 1.500 bancários do Amazonas aderem à greve nacional. Crianças de projeto social recebem visita do pentacampeão mundial Edmilson. E claro, a gente mostra a movimentação e o clima para a partida de logo mais entre Brasil e Colômbia na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um grupo de traficantes foi preso, suspeito de participar da morte de um adolescente de 14 anos na bola do produtor. O crime foi no fim de junho e Asmin Santos assistia a uma queima de fogos quando foi vítima de uma bala perdida. Ela levou um tiro no peito, mas para a polícia ela foi vítima da fúria dos traficantes de drogas das zonas norte e leste de Manaus. De acordo com a polícia civil, Asmin foi morta durante um confronto de traficantes dos bairros Novo e Mutirão, que travaram uma disputa pelo domínio do tráfico de drogas aqui na bola do produtor. Em que um traficante do bairro Novo, que fica ali nas cercanias do 7 Senat, achava que a área era dele, enquanto um outro traficante aqui do Amazonino Mendes, na área da 27ª SICOM, se dizia o dono da bola do produtor no que pertine à venda do tráfico de drogas. Os líderes do tráfico de drogas que o delegado se refere são estes. Nilson Picanço, conhecido como Boca, que está preso desde julho. Segundo a polícia, ele comanda o tráfico no loteamento Bairro Novo. E Albert Passos, o vadão, um dos líderes do tráfico no Mutirão, que está foragido. Hoje, a polícia apresentou os suspeitos de participar do tiroteio que terminou na morte de Asmin. Leonardo Valente, conhecido como Mial, Matheus Souza, o caçula, apontado pela polícia como o autor do tiro que matou a adolescente, além de Misael Cristia e Daniel Félix, conhecido como Gaspar. Todos vão responder por homicídio qualificado. O autor do disparo, segundo a dinâmica do evento, foi o Matheus Caçula. O Matheus vulgo caçula. Em um primeiro momento, ele negou, falou que não conhecia nada. E depois, nós ponderamos com ele, dizendo que a investigação estava bem avançada. Ele confidenciou que, de fato, conhecia um ou outro, que, de fato, participou do evento criminoso. A polícia pede ajuda da população para prender Albert Passos. Qualquer informação pode ser dada pelo Disque Denúncia 181. E a polícia prendeu mais um homem envolvido na morte de um advogado de 87 anos, em julho, no centro da capital. Carlos Alberto Ferreira foi preso na última sexta-feira, na zona sul de Manaus. Para a polícia, ele participou do latrocínio roubo seguido de morte do advogado Gilson Guimarães Laje, de 87 anos, no dia 8 de julho. A participação do Carlos foi ter amarrado o advogado logo após o Rafael ter enforcado. E, a partir daí, eles resolveram recolher todos os pertences, vários relógios, como já foi apreendido pela equipe da DRF. Ele ficou com 600 reais em espécie. E, logo após terem matado a vítima, fugiram. Com a prisão de Carlos, a polícia encerrou as investigações sobre esse crime. É que, antes dele, outras duas pessoas, também suspeitas de participação no latrocínio, já tinham sido presas. Rafael Queiroz dos Santos, o mentor do latrocínio, foi preso no dia 10 de agosto. No momento que ele bateu na porta, o advogado, conhecendo, abriu normalmente, e foi aí que eles anunciaram o roubo. Segundo o Carlos, aqui no depoimento, ele fala que não eram para matar. Só que o advogado, mesmo pelo fato de ter uma idade elevada, reagiu ao roubo, tentou empurrar os assaltantes. O outro suspeito, Jonathan Santos, foi detido dias depois do crime. Na época do latrocínio, os três roubaram joias, relógios e dinheiro. Parte dos objetos foi recuperada e devolvida à família da vítima. O restante, o trio trocou por drogas. Carlos era foragido do regime semiaberto, onde cumpria pena por roubo. Ele já está à disposição da justiça. E começou nesta terça-feira a greve dos bancários em todo o país. Eles pedem reajuste salarial. Aqui no Amazonas, 40% das agências já pararam as atividades. Hoje, as agências bancárias amanheceram assim, lotadas. Quando o seu Carlos chegou aqui, descobriu que o atendimento estava suspenso. A gente está tentando, nós já viemos de uma agência lá, da Terfé, de lá para cá, mandando a gente vir para cá. A gente fica no ping-pong, sem necessidade, um banco desse do governo federal. Uma coisa absurda, né? A paralisação começou no centro da cidade, porque aqui a demanda é maior. Aqui são 22 agências e todas em greve. A confusão foi tão grande que nesse banco a polícia militar foi acionada. Houve uma reclamação por parte dos clientes que estavam aqui dentro. Eu acho que numa hora dessa a pessoa fica com nervo na flor da pele. Mas eu acho que não era motivo para a polícia militar vir aqui e estar dando explicação. Já em outras agências, os clientes estavam todos do lado de fora. O movimento é nacional. A categoria pede a contratação de mais funcionários. Mas o principal motivo é o reajuste salarial. Os bancários querem um aumento de 14,78%. Na realidade, a greve aconteceu por essa proposta indecorosa que a parte patronal fez, que é a Federação Nacional dos Bancos, que é o sindicato patronal, que ele trouxe uma proposta de 6,5% de reajuste com um abono de 3 mil reais. O pedido da categoria está 14,78%, que é a reposição da inflação, mais 5% de um ganho real, que capitalizando, teoricamente, daria 15%. Está muito distante. E hoje, os principais prejudicados foram os aposentados, que não conseguiram sacar o benefício. Nós, aposentados, que trabalhamos tanto, e daí? Que situação que nós ficamos? Chega o banco, tudo feito, está aqui, ó. A greve é indeterminada. A greve não pode ser. É um absurdo. Pelo menos tem que ter 50% funcionando. Agora 100% é um absurdo. E para tirar o dinheiro, seu Edno veio nessa loteria que estava lotada. O rapaz me disse que hoje está em greve, está fechado. Aí eu vim para cá, foi descontado 20 reais. E para os clientes não ficarem prejudicados, uma das alternativas é fazer os pagamentos pela internet e pelo telefone. As questões básicas do cliente, eles podem fazer via internet ou caixa eletrônica. O que não está funcionando, realmente, é o acesso às agências. Em Manaus, cerca de 1.500 bancários já aderiram à paralisação. A expectativa é até que o fim da semana este número aumente. Mas enquanto nada se resolve, a população precisa esperar. Esperar. Esperar, ter paciência. É uma virtude. E agora à tarde, foi enterrado o corpo do empresário atropelado e arremessado no viaduto Gilberto Mestrinho, no Coroado, Zona Leste aqui de Manaus. O suspeito de causar o acidente está foragido. O velório foi nesta funerária no centro da capital. Famíliares e amigos ainda não se conformavam com a perda de Heitor Aparecido Lima, de 56 anos. Uma tristeza porque o senhor Heitor é uma pessoa muito boa, né? Por aí você tira o que aconteceu, né? Ele parou para prestar socorro, né? É o senhor Heitor. O acidente foi no domingo, neste viaduto, aqui na Zona Leste da capital. Heitor estava indo para a empresa dele, quando decidiu parar o carro e ajudar um casal que estava com o veículo em pane elétrica lá em cima. No momento, um outro condutor, que estava em alta velocidade, bateu na traseira do carro de Heitor. Com a força da batida, ele foi arremessado para a pista de baixo. A vítima foi encaminhada ainda com vida para o Hospital João Lúcio. Passou por cirurgias na bacia e nos membros inferiores. Na tarde de ontem, não resistiu e morreu. O condutor que causou o acidente foi identificado. Tiago Dinelli Lima, de 23 anos. Ele ainda está foragido. Essas fotos mostram a velocidade em que o carro de Tiago estava na hora da batida, a quase 100 quilômetros por hora. Primeiro ele já está respondendo por um processo, né? Põe embriaguez ao volante, carteira caçada. Nem deveria estar dirigindo. O corpo do empresário foi sepultado na tarde de hoje no Parque Tarumã. E hoje o candidato a prefeito de Manaus, José Ricardo Edlin, do PT, participou da série de entrevistas do programa Agora aqui da TV em Tempo. Durante 15 minutos, o deputado estadual ressaltou as propostas para a saúde e a educação e destacou também os problemas de infraestrutura na capital. Todos os nove candidatos vão participar da rodada de entrevistas no programa Agora, que começa às 10h50 da manhã. O entrevistado de amanhã é o candidato Silas Câmara, do PRB. Ainda falando de eleição, o juiz do pleito de Quari, Fábio Lopes Alfaia, impugnou as candidaturas de Adail José Pinheiro e Maiara Monique Pinheiro para a prefeitura de Quari. Os dois são filhos do ex-prefeito Adail Pinheiro. O juiz justificou a impugnação como uma forma de evitar a monarquia hereditária eletiva. O indeferimento dos registros foi publicado hoje, mas ainda cabe recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Na manhã de hoje, as marinhas do Brasil, Peru e Colômbia fizeram um desfile no Rio Negro para comemorar a independência do Brasil. Um dos momentos mais bonitos do desfile foi quando os navios passaram em frente ao anfiteatro da Ponta Negra. Gosto, eu sou de São Paulo, é a segunda vez que eu estou vendo para ver, acho muito bonito. Até o pequeno Joaquim ficou encantado. Lindo, eu gostei de ver. Ver os sete navios das marinhas do Brasil, Peru e Colômbia fez a dona Ivandira lembrar do pai. Meu pai era da Marinha, meu pai era militar da Marinha e ele fazia essas viagens e para mim é uma honra assistir, dá uma saudade muito grande. Foi o momento de relembrar? Foi, com certeza. É para relembrar mesmo as coisas boas, né? Brasileiros, peruanos e colombianos juntos por um só objetivo, garantir a segurança da região amazônica. Hoje, eles desfilaram e anunciaram a Operação Braco-Pé. E essa operação, ela visa intercâmbio de conhecimentos, exercícios, realização de exercícios conjuntos e também e sobretudo estreitar os laços de amizade que há entre os países irmãos de Brasil, Colômbia e Peru e também de nossas marinhas. Esta é a 42ª edição dessas operações Braco-Pé, que não tem outro propósito, sino o de estrechar os laços de amizade entre nossos povos. E estes povos representados por nossas respectivas marinas. Básicamente, o mais importante é estrechar os laços de amizade e as operações que realizamos são muito importantes porque protegem a Amazônia de todos os crimes transnacionales. Nesta quarta-feira, dia da Independência do Brasil, um navio de cada país estará aberto para visitação gratuita. Eles estarão ancorados no porto da Manaus Moderna até às 17h. Em Santos Carreta, tomba e atinge quatro veículos no Distrito Industrial. E o clima para o jogo de logo mais entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias na Arena da Amazônia. Os detalhes já já. Legenda Adriana Zanotto